Leonardo de Mendes, minha opinião, ter aptidão para a profissão, tá, para ter sucesso, a opinião do Leonardo, tá, ter aptidão para a profissão, isso aqui é sério, cara, se você não nasceu para ser vigilante, se você, não é que você nasceu, cara, não existe esse negócio, né, ah, Deus carimbou lá, esse aqui é vigilante, não, mas se tem cara que não gosta de se indispor com ninguém, você vai ter que se indispor, cara, às vezes você vai ter que chamar a atenção de alguém, vai falar, meu amigo, tem que botar a máscara, o senhor coloca a máscara, por favor, aí, cara, ai, eu tenho vergonha, tinha um cara que trabalhava comigo, tinha vergonha, ele é supervisor, tinha vergonha de falar com o cliente, porque já trabalhou como vigilante para aquele cliente, se você não quer se indispor, se você tem medo, se você tem medo de ser agredido e tudo mais, cara, a hora é perigosa, então, tem que ter aptidão para a profissão, tá certo, eu concordo, dois, adquirir experiência, essa experiência vem com o tempo, né, de trabalhando, estudando, três, escolher a área pelo qual mais se identifique, escolta, carro forte, gestão, etc, quatro, se especializar e estudar, isso aí, cara, eu acrescento mais um pouquinho aqui, você está certíssimo, tudo isso que você falou aqui, eu acrescento, cara, para quem está começando, primeiro ponto, focar em segurança patrimonial, conseguir o seu cuido de vigilante, tem cara que já entra e quer ser carro forte, nada de errado nisso, mas vai ser difícil para você, meu irmão, você está entrando em uma área muito concorrida, então, faz de tudo para você entrar na patrimonial, aí você vai conseguir um posto 1236, e aí você vai estar trabalhando na sua folga, meu irmão, você corre atrás, se dedica, procura os melhores caminhos para você entrar no transporte de valores, mas se dedique, porque muita gente sai frustrado da área de segurança privada porque não conseguiu emprego, porque ele focou no transporte de valores, esqueceu que ele tem que começar pela patrimonial, e aí você vai galgando, aí você vem aqui, depois que você conseguiu o seu primeiro emprego, meu irmão, agora é galgar, onde vai chegar? Estou trabalhando já, agora eu quero, o meu foco é a escolta armada, agora eu vou correr atrás, já estou trabalhando, eu já tenho um sustento, eu não tenho que estar, não vai tirar minhas noites de sono, saber que as contas estão chegando e eu não estou trabalhando, então você vai ter mais tranquilidade para correr atrás daquilo que você quer. E aí